Fala rapaziada, voltando aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje trazendo o nosso 17º, ou é o 18º, acho que é o 17º né, episódio da nossa série Safe Fapoints que eu trago pra vocês com muito amor e carinho aqui. Muito obrigado, é o feedback sensacional mano, se vocês estão deixando muito like, então não esquece de deixar já o gostei no vídeo aqui no Youtube que vai dar aquela força sensacional pra gente aí, vamos tentar rapaziada, bater as metas hein, a gente não tá batendo e aí as vezes o cara desanima, tá ligado, então vamos lá rapaziada, vamos estourar o dedinho no like aí pra nossa série continuar e bora que bora. Vou atualizar vocês aqui, das coisas que aconteceram, transferências aqui rapaziada, a gente tá com 107 mil poins aqui certo, e a gente vendeu aqui o zagueiro Pablo, que a gente tirou nos packs, que era do Corinthians, vendemos esse Bruno Fernandes do 85, o DP e o Lucas Leib, e o Campanha também, dar um kicksell nele, porque ele é, não sei se ele é das duplicadas, e já vou limpar a lista aqui de transferências. Aqui rapaziada, a gente fez o DM que saiu hoje na parte da tarde, pacote ouro prêmio jumbo, esse foi o DM que saiu da Black hoje, ele tem o que, uns 7 raros, é o Cruzeiro, acho que vai pra vala mesmo mano, ih rapaz, olha só mano, é cartinha não sei do que hein, zagueiro, volante, não volante, volante, por que que saiu mano, saiu com uma curacinha rapaziada, vocês viram ali que quando foi andando saiu uma curacinha, tipo de prata, tá ligado, não sei se vocês repararam nisso, mas saiu tipo uma cor de prata ali, não me entendi, tá ligado, eu até pensei que ia ser um Icon ali, porque isso é uma corzinha de prata no chão ali, e lá, Ramin, esse eu vendo, esses aqui eu mando pro clube mesmo, que são bons pra fazer DM, então tá, vamos fazer uns melhorias 8.2, vamos fazer uns melhorias também em 81, então tá rapaziada, já fizemos 3 aqui, vamos abrir esses 3, depois a gente faz mais aí, dependendo do que vir, jogador raro com classificação 8.1 a 87, quem quiser mandar os timezinhos aí pra me dar dicas, pra me analisar, pode mandar aí, que eu dou né, porque é, às vezes tem jogadores aí que eu não gosto, então eu tenho uns gostos bem, peculiares, vamos lá, já abriu o primeiro, Coreia do Sul pro pai, ih rapaz, vamos ver, pode ser que seja walkout, ou telão rapaziada, nossa, ah, é o, meu Deus rapaziada, apareceu essa bandeira rapaziada, é Finlândia né, apareceu bandeira da Finlândia mano, eu pensei que era o Lichmann em Icon cara, nem lembrei que tinha esse goleiro 8.3 aí da Bundesliga cara, vamos que vamos, vamos que vamos, óh não é nem telão rapaziada, a esquerda tá com nada então rapaziada, a esquerda tá com nada aí ó, Julianne, óh ih rapaz, não é nem telão, é eu também não ligo muito pra política, Ao ar Van Basten banido do FIFA Como assim? Por que banido? Vamos fazer um 8-2 Comunidade do FIFA Estamos cientes dos comentários feitos recentemente Por Marco Van Basten Nosso desejo é sempre manter o compromisso Com a igualdade E a diversidade no jogo Por isso estamos suspendendo os itens de ídolo De Marco Van Basten Em pacotes, DMs e footdraft Até a nova ordem Fique de olho em atualizações futuras Então o que ele fez rapaziada? O que ele falou? Ele foi racista? Algo do tipo? Adeus Van Basten Menos um pra tirar no spec Não tem o aplicativo ainda do Facebook Gaming Lá na Play Store? Vai lá na Play Store Baixa o aplicativo Facebook Gaming E já pode seguir nós É só botar lá britão que vocês vão achar E é muito fácil rapaziada E o aplicativo é bom Design bonito Vai ser bonito igual esse pack aqui Vamos ver 8x2 mais Esse aí é a garantia rapaziada É garantia de coisa boa Da Espanha Goleiro É o Pacheco Kipa 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 Tá bom 84 é uma carta boa Cara rapaziada Eu acho que esse DM aqui 8x2 mais é melhor rapaziada Eu vou fazer mais desses aqui Seria de bom agrado Vim um Sonaldo Sonaldinho Um Ericsson Para animar Para deixar a live mais legal Pode ser que seja andador Pode ser que seja telão É da Inglaterra É volante É o Henderson É o Henderson Mielner Calma que daqui a pouco vem E agora Tô sentindo Tem que fazer a dança Da bugadinha 1, 2, 3 4, 5, 6 Achando que realmente Funciona Tá ligado Fazer esses bagulhos Nossa Sergi Roberto É agora aí Ezinha Já sabe né Ajuda o Brintãozinho Qualquer coisinha Qualquer coisinha aí 8x5 8x4 Já é de bom agrado Sonaldo Nem telão Musleira MC Keita Meu Pai A gente quer ver Que o Vasco ganhando o Cruzeiro Trossar também Cara Eu acho que tá meio chato De fazer o Trossar Muito estresse Algumas Vamos lá Vamos ver se vem Alguma coisa que preste Nesse da Premier League Ih rapaz Vamos lá Manda o Alcáut Andador Por favor Ezinha Da França Batacante Batacante Rapaz É muita palhaçada Nem passei O Lacazette Caralho 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 Meu Pai Amado Azar Azar Rapaziada Quando a gente pega PEC e negociava do Division Rivals Vamos que vamos Melhoria tem o After Weak Vamos lá Se vier o Ben Eder Meu Deus Eu pulo de alegria A gente não deu Cara Vamos lá Ezinha Por favor Alguma coisinha boa Meu Foda O Fifa 17 Eu acho Se eu não me engano Temos aqui Então Um draft Zinho Online Um token Vamos montar Que faz muito tempo Que saudade Rapaziada Porque assim O draft Foi um negócio Que Quem sabe Rapaziada Sabe Que o draft Foi um negócio Que Cresceu muito Aqui o nosso canal No Youtube Então vamos lá Vamos ver com a formação Vamos tentar montar Um time nice Um time da hora 4-3-1-2 É ótima Essa formação 4-2-3-1 É boa também 4-2-2-2 É ótima também Eu joguei WikiLeague Peguei o Ouro 1 4-2-2-2 Então vamos de 4-2-2-2 É uma formação Que eu gosto Vamos lá Vamos ver o capitão Nossa Já chegou quem Rapaziada Olha ele Olha o sorriso No rosto Tem o Ivo aqui também Mas foi de Cristiano Ronaldo Tô nem aí Rapaziada Quero saber desse homem Vamos pra parte da meia Se vier um italiano Nossa Mas não vê italiano Ou o Royce Vamos de De Bruyne Fazer uma mescla De Premier League Com Uma mescla de Premier League Tem um suarão Aqui rapaziada Mas pelo link Pelo link Pelo link da Premier League Eu vou de Firmino Pelo link Tá ligado Porque a gente vai montar Esse draft aqui Pra ganhar Quero ser campeão Então a gente precisa De link E aqui a gente precisa De jogador da Itália Se vier da Juventus De balinha Sensacional Eriksen Eriksen Royce Aí é muito triste O Zil Pro banco Com pequenas águas Matip Romanhola Serbia Kanji Cara Ah tem uma Kanji Aqui Ah só que Deve ter que botar Um Royce Volante Né cara Será que dá Pra fazer isso Tá Vamos arriscar A gente bota O Royce Volante Depois Só pra dar O link Verde Gattuso Rapaziada A gente Dá link Com todo mundo Lateral direita Tem Walker O Gattuso É brabo Vou até testar Já ver se ele é bom Matip Só porque Dá a primeira link Dá o Acherb Acherb daria Link verde Com o Gattuso Mas Muito ruim Robertson Top Robertson é muito brabo Já dá o link verde Então vamos de sobre Pra dar o link E aí Caicão Então vou ir Tentando fazer mais packs Pra amanhã Beleza Sonaldo Rapaziada Sonaldo É muito brabo Mas tem o Neymar Aqui no banco Né cara Neymarzinho Aqui é top Pra entrar Né mano Top Top Deu 8.7 Eu vou arrumar o banco E ver se eu aumento Essa classificação Mas Davi Silva Duas vezes Rubens Ronda no vídeo Thiago Silva É Foi bem até Comparado Com o que eu tirei aqui 8.8 8.5 8.6 Tá aí 8.4 Perfeito Perfeito Ah se eu for Vamos ajeitar a tática Personalizada Que é importante Né rapaziada Marcação Meia homem Cobrir a lateral Cobrir a lateral E tá top O resto ali Deixa tudo no padrãozinho Tudo no padrãozinho Da qualidade Assim começar o jogo Rapaziada Já meto o Neymar Na frente O que eu posso meter No lugar do Firmino Eu meto o Neymar Ah tem o Hazard Neymar e Griezmann No banco né mano Meto o Neymar Eu acho na meia Nem sei o que eu vou fazer Vamos ver então Nosso primeiro time Aqui Adversário de hoje Veneze FC Vem com Cristiano Ronaldo Griezmann Tem o Sócrates Cantê Hazard Todo mundo fora de posição E o Messi 9.5 Tirar esse Firmino Do ataque E vou botar Acho que o Griezmann De atacante O Griezmann Eu boto aqui Vou tirar o de bala Da Neymar E meto o Neymar Aqui Aí fica top Vou deixar o Neymar Neymar Griezmann Aí no segundo tempo Eu meto mais o Hazard Qualquer coisa Foda é a zaga né cara Matip não sei se vai segurar Mas vamos que vamos Firmino Ronaldo Meu Deus Tá lá rapaziada Tá lá Tebune Vai fazer o primeiro Com nós Sobradinha delícia Ali ó Nossa Vai lá Vai aonde goleiro Rapaziada Pra marcar Top Agora com a chutar A DG é tenso Olha o Cristiano Ronaldo Passando de barbada Tu golei Ney Puxou Nossa Que golaço Ganhei o draft Ganhei um pacote de 50k Veio o Hummels Caramba Eu me lembro Que ele ficou Ah barato Desgraçado Que bicho Filha da puta Passou em cima Do meu pé Olha lá Final de papo Primeira vitorinha Vamos pras partes Do tempo Do negócio White Messi Hazard Kane Dele Alli Mudrit Nossa A zaga dele é top Van Dijk Vamos ser campeão Vamos britão Minha maior paixão Vamos britão Vamos Meu brit Quando ele jogava Não sei se merecia Icon Deram Icon Só porque ele Só porque ele é o Gattuso Que quebrava todo mundo Só isso Não era tão foda Assim Não era um volante Com classe Tá ligado Vamos lá Firmino Cristiano Ronaldo Tá lá dentro Que delícia Esse Cristiano Ronaldo Fazia tempo Que eu não controlava Esse robô Nem é tudo isso Cara Só é o melhor Lateral do jogo Nossa Vacilei demais Agora Grismão Passou Ney Tá lá Vamos que vamos Só aquele foguete rasteiro Né rapaziada Só aquele foguete rasteiro Sem chance Pro goleiro Penalty Penalidade Cara Eu bati no mesmo No meio Eu ia bater no canto Só que eu mudei Porque o Neymar Bati muito bem no canto Essa corrida dele Dá pra enganar Bem o goleiro Pelo menos É perigo Rapaziada Que que tira Sabia Dali Ali é o mais alto De todos Ali Ia ganhar na cabeça Vamos lá Uma semi Tem 16 chutes Né mano Eu tinha que ganhar Esse jogo Pelo amor de deus Vamos ver o adversário Vamos ver o time Vamos ver a máquina Do cara Figo Sarana Mané Son Chimazo Chimazo Tem o Quiman Na zaga Junto com Van Dijk Meu deus O cara é cheio Dos dribles Dos dribles Das jogadinhas Das jogadinhas Pelona Mas eu também sei Né rapaziada Também sei Dar as minhas Ele é o Andrade Tranquilo Cara Tava demorando Rapaziada O cara Tava me comendo Pega os elite Da vida Tá louco Ah mas eu também sei Rapaziada Um pouquinho Do game Eu entendo Também O cara marca Pra caramba Tá ligado Mas Tô meio sem Um pouquinho Né rapaziada O cara é melhor Que eu Esse aqui Mas Tô me comendo Na partida Seme Esse aqui é Seme Ô Rio Tu conhece Esse cara Aqui Esse Cabruca Aqui Cara O cara Joga demais Dá uma aula Comizetinha Da SPQR Não sei se ele é Sei lá Metida Pro Mas mano O cara Joga demais Deu 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 Vamos ver se a premiação Vai ser boa Né Vamos abrir o prêmio Aqui primeiro Quando o V vem Algo bom Né Nossa Que salve Que mané salve Do jogo Caímos no dash Na semifinal Manda o Pogba No pack Imagina Cagada Tá ligado Imagina a cagada Que seria O Nerstal 4 Que é de 82 Mais Vamos lá Vamos lá E paramos Por esses Por isso aqui Mas se não A gente vai entregar Todas as nossas Cartas aqui Não vai tirar Nada Ainda Cara Vamos ver Se pode ser Que seja Algo Holanda Goleiro Sir Meu Deus O Tc Que é do Van der Sack Nosso time Humilde Pô Quase 4 horas De live Zinha E aí Nossos telespectadores Merecem ver algo bom Sérgio Ramos Aí então Davi Silva Aí pra nós Luiz Altena Agora eu boto fé É agora ou nunca Vamos que vamos Bandeira de quem? É do Marrocos Benatio Sei lá Ziek 8-5 Tá bom 8-5 Tá bom Só que não dá em DNA Abre com o bumbum Putz Esqueci Se abrisse com o bumbum É capaz de Sair a cagar Bandeira da Inglaterra Volante É o Minero Ah Perfeito Vou jogar Uma partidinha aqui De divisa Agora Já encontramos aí O Tim Noaiola Fergna Na zaga Gomes Guardiola Uzil Zahra Menino Jesus E Guardi Bom time até Tá louco Mano Dá o gol Logo Pra ele Jogo Isso aí Tava demorando Pra dar o gol Isso aí Pode mandar Comidão Pode mandar Porque tu tem Que mandar Esse cabelo Tu tem Mesmo Que mandar Que é ridículo Velho Como o Division Rivals É manipulado Eu tenho Vontade De largar Não dá Pra jogar Division Rivals Em nenhuma divisão Não dá Sinceramente Não dá Ainda mais Meia noite Meia noite A partir Da meia noite Não dá Pra jogar Division Rivals No Xbox Seja qualquer Fora Divisão Não dá É um bagulho Absurdo De roubo Eu nem Eu nem Subo De divisão Porque Quando tiver A segunda Remessa De ar Aí Eu tô preso Nessa quinta A moral É se rebaixar Lá pra oitava Rapaziada Foda-se as coisas Vou ter coins Da weekend League Porque não existe Isso Eu vou fazer 20 vitórias Na weekend League Chegar aqui E não conseguir Uma partida Com um time podre Da Premier League Na quinta divisão Não existe Isso Não existe Tá Mas eu vou jogar Mais uma aqui Divisão Vou jogar mais uma Ah Eu não vou aceitar Não vou aceitar Não vou ficar sem Ganhar pelo menos Uma no Divisão Rivals Hoje Não Vou mesmo Cargar Toda conta É nóis Cesar Seja bem Rindo aí Olha o time Do cara Azuro Ricalbo Tem uma Cretinha bonita De liga Que ridículo Eu tô com nojo Rapaziada Já de jogar Não tô mais Com vontade de jogar Na moral Tá muito escroto Sério O que que fizeram Com o Division Rivals Meu Deus Eu tô na porra Da quinta divisão Caralho É da época Que tinha um Headset Ainda Que o Headset Funcionava Tá ligado O laço Ficou muito difícil As partidas Do Division Rivals Tá louco Nossa Travessão Ih 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 Entregou Pra quem Ah Para Não é muita mentira Depois desse lance Eu tenho certeza Que o cara Vai empatar o jogo Pode ter certeza Olha lá Eu não disse Rapaziada Eu conheço Esse jogo Ó Na palma Da minha mão Cara Vezes Ridículo Tá louco É muito ridículo Essa partida Parece da segunda divisão Essa aqui Cara É o suficiente Rapaziada Duas partidas Hoje Só na Division Rivals Vamos resolver Lá ver se a gente Tem de meia de liga O episódio de hoje Vai ser Só isso Segunda-feira De Amanhã A gente no próximo episódio Tenta jogar mais jogos No Division Rivals Pra Sem só quatro Desse clube Aqui E os outros Tudo Também a gente não tem Tem que ter no mínimo Sete Pra poder fazer Rapaziada Então a gente precisa Fazer mais BPM É por causa dos BPM A gente não fez Por causa aqui Da Black Vamos ver da Liga da França Se eu tenho de algum clube Se eu tiver sete De algum clube Eu faço Lyon Sant'Etin Eu tenho três Pra ver se tem mais Muito pouco O jogador A gente cagou Na real Tem entregado Um monte De cartas Espero que vocês tenham gostado E não esquece de deixar o like Pra bater sempre As nossas metinhas E vamos ver Se sai mais coisas Da Black Friday Amanhã Pra gente trazer Aqui pra vocês Certo? Muito obrigado Você que assistiu Esse vídeo Até o fim Não esquece De se inscrever Aqui no nosso canal E também Segue nossas lives No Facebook O link vai estar Na descrição A gente tá fazendo As lives Todos os dias À noite Às 19 Entre 19 e 20 Hora Lá no Facebook E é isso Rapaziada Um grande abraço A todos Fiquem com Deus Tamo junto De mais É nóis Lá no Facebook Lá no Facebook Obrigado.